Hey! Fala aí meus mitos, beleza? Alia Pão aqui, trazendo mais um videozão insano, chamando a conta dos inscritos humildes do Free Fire. E tropa, hoje eu tô aqui na conta do Moisés, um inscrito muito humilde que comentou pra caramba no meu video passado da manhã. E como vocês podem ver, ele também tem uma conta muito humilde. Ele me falou que nunca teve oportunidade de fazer recarga suficiente pra tá upando aí um passe de Elite. E isso deixava ele muito desanimado, tá ligado? Apesar dele já ter feito algumas recargas nessa conta aqui, ele me falou que não tinha o personagem Alok. Então a gente vai tá adquirindo pra esse mito. Coisa boa meus pivetes, bora dar só uma conferida aqui antes, ó. Realmente, a Lokizada ainda não tá na conta dele. A gente vai dar aquele vapo, toma junto, é nóis. E tropa, hoje chegou o novo evento de recarga com a mochila Angelical aí também. Chegou a nova escolha Royale pra gente tá pegando pra ele. E enfim, tropa, antes deixa eu só conferir aqui como que é a conta humilde. Ó, realmente, tropa, ele não é um gemadão aí desconhecido. Um gemadão, ó, até travou o jogo, mano. Um gemadão disfarçado, né tropa? É um cara bem humilde aí, assim como vocês. Ele comentou pra caramba no vídeo passado. Mandou mensagem no direct do meu Instagram lá também. E eu acabei percebendo a conta dele. Mandei um pedido de amizade no game. E acabei escolhendo pra ser gemado. Enfim, minha tropa, vamos dar uma olhada aqui nos pets dele também, ó. Vamos ver aqui. É, realmente, ele não tem o pumpkin. E também não tem o dom pisante. Ou seja, esses dias aí, pelo menos, ele não fez recarga, né? Vamos dar uma olhada aqui na coleção de emotes dele, tropa, ó. Tá faltando só um emote pra gente conseguir fechar a coleção ali. Mochilinha, mano. Ele já tem duas, aliás, ele tem três mochilas aí, bem legais. Porém, a gente vai tá conseguindo a nova mochila aí também. Angelical. Muito insana, meus pivetes. Caixa de loot, tropa. Ele praticamente não tem nenhuma caixa ali. Ele tem pranchas aí. Prancha 3D, ele só tem uma. A gente vai adquirir o passe de elite também. Pra ele liberar aquela prancha. Insanamente insana. O skin de veículo, tropa. Ele não tem nenhuma skin de veículo. Fundos e avatares. Ele libera aí também no passe de elite. Vamos dar uma olhada aqui no arsenal dele, tropa, ó. Basicamente, a gente vai conseguir algumas skins pra ele, né? Tá ligado? Coisa boa, meus pivetes. E como vocês podem ver, é uma coleção bem humilde. Mas eu queria ver isso daqui, tropa, ó. Não tem skin de panela. Não tem skin de bastão. E também não tem skin de katana. Ou seja, vamos tentar dar o vapo. Pegar pelo menos pra ele aí a skin do bastão. E também tá adquirindo pra ele a katania e a kendoka. Tá ligado, meus pivetes? E tropa, ele também não tem parede de gel. Ou seja, vamos tá adquirindo aí granadinha de gel na conta do cria. Tamo junto, é nóis. E família, vamos colocar uma meta de likes nesse vídeo aqui. De 12 mil likes. Assim que a gente bater a meta dos 12 mil likes, vou tá selecionando aí mais um comentário. Pra tá gemando a conta humilde. E tropa, vou sortear também dois gift card de 30 reais na Play Store. Pra vocês pegarem aí a nova mochilinha angelical. Ou seja, tropa, comenta pra caramba. Assiste até o final do vídeo. Vou fazer algumas perguntas. E vou selecionar só quem responder todas, moleque. Enfim, avisa os dados, minha tropa. Bora parar de enrolação. Vídeozão aqui no canal todo dia às 11 horas. E às 18 horas também. Não perde mais tarde. Tem um vídeo aí novo também. Enfim, minha tropa. Vou fazer aquela recarga insana. E já volto, mano. E pronto, tropa. Já mandei colocar aqui na conta dele. 5.610 diamantes. Vamos pegar aqui a premiação da recarga acumulativa de uma vez. Tá ligado, minha tropa? Coisa boa. Cê tá doido? Vai ali pra quase 6 mil. Aliás, vai passar de 6 mil, lepão burrão. Ó, 6.110 dimas. Vamos vir aqui de uma vez, tropa. Cê tá doido? Coletar aquela mochilinha angelical. Insanamente insana, mano. Olha só que coisa braba, moleque. Mochila anjo caído aí também. Quem gostou da skin dessa mochila, já sabe, né, família? Deixa muito likezão pra eu estar escolhendo a sua conta. Comenta pra caramba aí também. Tá ligado, meus pivetes? E tropa, acho que vou fazer um sorteio dessa mochila lá no meu Instagram. Vou sortear aí umas 5 pessoas na postagem que eu vou fazer lá mais tarde. Então me segue lá. É arroba lepão ponto ff. Enfim, minha tropa. Mochilinha muito braba. Comenta aí quem quiser que eu pegue essa mochila na sua conta. Coisa boa, meus pivetes. E bora pra frente, mano. Bora pra frente. Quero tá adquirindo também nova skinzinha. Mas antes, tropa, antes que eu me esqueça, né? Bora tá pegando aí personagem aloquezera. Insanamente insano. Coisa boa, molecada. E tropa, quem não tem o aloque até hoje? Meu Deus do céu, cara. Se você não tem o aloque até hoje, já comenta aí pra mim, mano. Quero ajudar você. Tá pegando o aloque na sua conta humilde, moleque. Por exemplo, essa conta aqui, ele me falou que é da décima temporada ou da nona, mano. Eu acho que é da nona temporada. Eu acho que era isso que ele falou mesmo. E ainda não tinha o aloque, uma conta humilde, que a gente já vai tá dando vapo. Tamo junto é nóis, tropa. Nunca perde as esperanças. Vamos vir aqui também e já upar aquele passezão de elite bravox, meus crias. Coisa boa, 600 dinamantes. Já pra pegar aí o passe de elite, ele me falou, tropa, que o único passe que ele jogou foi o passe dos cowboys. Por isso ia tá aparecendo aqui a segunda temporada do passe de elite. Mas ele só upou um passe mesmo, o outro que ele teve foi de graça. Enfim, né, minha tropa? Vamos aceitar aí. Eu acho que faz sentido, né, família? Então só bora, molecada. E tropa, quem ainda não tem o passe de elite, já comentei pra mim também. Lepão, eu não tenho aloque, não tenho passe de elite, já comenta tudo. Ó, tropa, já liberamos ali na conta dele aquele taco sônico. Tamo junto é nóis. Só bora aqui, bora. Dale que dale. Daqui a pouco a gente já libera o carro monstro. A skin masculina desse passe também, mano. Tá fenomenal. Olha essa skin, mano. Na moral, dá uma nota pra essa skin aí, tropa, de 0 a 10. Quanto que vocês acham que essa skin merece de nota? Pra mim, é totalmente 10, mano. Essa skin aqui faz muita combinação. Olha esse peitoral. Olha essa calça, mano. Cê tá doido. Coisa boa demais. E família, bora de uma vez então. Dá aquele vapo. Insanamente insano. Tamo junto é nóis, ó. Vamos tirar aqui então. Essa skin de famas, mano. Essa skin de famas aqui tá uma boba do rato, hein, tropa. Acho que a gente pode tá tirando. E vamos tirar mais o quê, mano? Esse emote aqui, será que ele já tem? Mexa o pé. Vamos tá dando uma conferida, ó. Emote mexa o pé, ele não tem. Ou seja, vamos conseguir completar a coleção dos emotes dele. Tá ligado, minha tropa? Coisa boa. E família, vou tirar as duas premiações aqui em teoria principais. Por quê? Assim eu acho que pode ficar mais fácil da gente conseguir a premiação principal do evento. Mais baratinho, né, tropa? Ó, conseguimos ali caixa da abóbora. Vamos fazer aquele giro agora de 29 dinamantes. Ei, sinceramente insano. Toma, junto é nóis. Vamos lá agora, tropa. Meu Deus, faz a boa, passa. Meu Deus do céu, por um, tropinha. Vai ser no giro de 99. Tô sentindo, tropa. Faz a boa aí, garina. Vamos. Ai, meu Deus do céu, cara. Não é possível, não doido? 199. Vamos, garina. Vamos, vamos. Mais um. Ah, não, cara. Queria mais um. 399. Tá ficando caro esse evento aqui, garina. Me ajuda aí, homem. Ah, não, tropa. A garina voltou. O evento é normal. Antes tava facinho de ganhar. Ah lá, ganhamos pacote da bomba serena. E agora... Meu Deus do céu, garina. Eu não vou falar nada, não, mano. Já conseguimos ali o pacote rastro do pop. Insanamente insano. Tamo junto é nóis. E, tropinha, já vamos deixar aí. Quero que vocês dêem uma nota pro pacote rastro do pop. De 0 a 10 aí, quanto que vocês acham que essa skin tá merecendo. Essa skin aqui, mano, na minha opinião, vai um 9 aí. É uma skin bonita, mas sei lá, mano. Não foi muito do meu agrado, né? Eu gosto de skins mais escuras aí. Essa é muito branca, muito cinza, sei lá. Não caga nem sai da muita, né, tropa? Bora na sequência então, mano. Vamos tá adquirindo pra ele aí a barbinha do Noel, mano. Não pode faltar barbinha do Noel na conta dos crias, mano. Eu acho que é a coisa que vocês mais pedem aí pra eu tá adquirindo quando eu vou gemar a conta de um inscrito. Então, só bora, ó. Tiquetizeira de Dima Royale. Meu Deus do céu. Ah, cara. É, tô sabendo, Galina. Tô sabendo que esse evento aqui tá ossado, moleque. Não tem como, ó. Pedrinha da evolução. Agora pode até vir a barba, né, mano? É, mas ali, ó. A Galina é inteligente, mano. Ela coloca isso daqui porque todo mundo que tá nesse evento vai querer pegar aí o pacote hypado. Não tem como, né, meus pivetes? Enfim, barbinha do Black aí e pacote hypado na conta do Cria. E tropa, hoje lá no meu Instagram vou fazer o sorteio aí de algumas recargas pra vocês tentarem pegar a barbinha do Black. Então não se esquece. Já segue nós lá no Instagram. E tropa, bora vir aqui pra roleta do desconto. Pra gente pegar aí também o pacote zapudeira, moleque. Ó, vamos aqui. 65%. Ele já girou ali, mano. É, tropa. 65% tá coisa ruim, hein, mano. Vou tá adquirindo, acho que é a caixa aqui, mano. Caixinha do Luqueta. Brabox. E vamos tentar pegar, tropa. O descontinho aí. O nove diamantes pra gente adquirir pra ele. Aquele zapudeira. Tamo junto, é nóis, ó. Bora vir aqui pegar aquele terno preto. Quando vier 80% de desconto, minha tropa, a gente já dá o vapo no peitoral tatuado também. Tamo junto, é nóis, ó. Bora lá então. 75% de desconto. Meu Deus, vou ter que vir aqui nessa mochila, mano. Pior que mochila ele já tem na conta, né, cara. Eu acho que eu vou preferir aqui a caixa do Luqueta mesmo. Vai ser mais tranquilo. Bora continuar naquele giruzão. Ó, 80%, minha tropa. Já dá pra gente dar o vapo aí também. No peito anel são tatuados. Tamo junto, é nóis. E tropa, por que vocês gostam tanto desse peitoral, mano? Tô ligado que vocês curtem pra caramba o peitoral tatuado. Eu acho ele bonito, né? Mas eu não acho ele hype, esse hype todo que vocês dão pra ele, não. Enfim, minha tropa. Bora mudar os prêmios aqui pra ver o que vem de diferente. É, meu Deus do céu, cara. Cadê a boba dos... Nossa, tropa. Cadê essa boba desse pacote, mano? Não vem nunca, garina. Tá trolando, mano. Ó, bora continuar girando então. Ele já tem a mochila Maldição da Aranha, minha tropa. Então não precisamos preocupar com isso, né? Bora adquirir aqui mais caixinhas do Dom Pisante. Tá ligado? Vai que a gente consegue aí Dom Pisante na conta dele. Ele ainda não tem. Vai ser insano, minha tropa. Ó, 65%. Acho que vou tá adquirindo ali pra ele. Cartãozinho do Arma Royale Brabox. Eu acho que ainda é o Arma Royale da SVD. Que a gente pode tá adquirindo na conta dele. Eu vi que ele não tinha skin de SVD. Ou seja, vai ser muito top. E bora, galera. Bora atualizar esses prêmios. Meu Deus do céu, cara. Eu quero que venha aí o pacote zapudo, mano. Tropa, eu vou continuar atualizando até vir o pacote zapudo. Eu não tô nem aí se tiver que pagar diamante, mano. Ah, não, tropinha. A galera ainda tá trolando, mano. Tá repetindo a premiação. E não vem a bomba serena do pacote zapudo. Agora veio, mano. Pacote zapudeira. Na conta do cria também. Cê tá doido. E tropinha, quem gostou do pacote zapudo já sabe, né, meu cria. Comenta muito aí, mano. Comenta aí pra eu tá pegando esse pacote insano na conta de vocês também. Tamo junto, é nóis. Ó, 75%, tropa. Meu Deus, 75%. O que que a gente pega? Tô tentado a pegar essa máscara aqui. Mas eu acho que eu vou dar o vácuo nos tickets aqui do Dima Royale mesmo. Bora continuar roletando então. Daqui a pouco vem outras premiações mais legais pra gente. Ah, 75%. De novo, garina. Tá me tirando, garina. Não é possível não, doido. Ó, vamos lá então comprar a máscara aqui. Tava em dúvida se eu comprava antes. Agora compensa. Se vier 60%, tropa, a gente já adquire ali essas três... Mas vai vir 80, mano. Vamos ter que atualizar a premiação aqui, né? Não tem como, mano. Ó, atualizando o premia Nelson. Meu Deus do céu, cara. Só vem coisa barata agora. Eu quero pelo menos o pacote terno preto, mano. Ah, não, garina. Tá me tirando, garina. Não é possível não, doido. Ó, aliás, tropa. Vamos pegar aqui cartãozinho de troca de nick. Não sei se ele tá precisando. Não sei, né, família? Mas, enfim. Vai ser coisa boa. Cartãozinho na conta do Cria também. Eu gosto pra caramba desse evento da roleta do desconto. Tem aí coisa pra todos os gostos. Tá ligado, minha tropa? Meu Deus, 60% de desconto. Eu não tô querendo nada daqui, minha tropa. É, ossada eada, mano. Vamos aqui de caixa do Lupita da galera. Toma, junto é nóis. Eu nem conferi, né, tropa? Se ele tinha o Luqueta. Mas essa conta aqui é humilde. Eu acho que não tem o Luqueta, não, mano. Bora na sequência. É 65 de desconto ali. Tá ligado, meus pivetes? Bora tá adquirindo, então, cartãozinho do Arma Royale. Pra gente dar aquela roletada insana. Eu tô querendo pegar pelo menos mais um pacote só, minha tropa. Ó, meu Deus. Achei que ia cair no 9 diamantes. Daqui por 9 dimas. Aliás, por 65%. Não tem nada que a gente queira, né? Bora dar uma... Ó, tropinha. Agora a Galina fez a boa, mano. Cê tá doido. Bora tá pegando aqui todas essas caixas, mano. Eita, bomba do rato, tropa. Tem caixa de calça down. Tem ali pacotes pra gente pegar. Skin de gelzinho também. Tá ligado, minha tropa. Bora tá adquirindo, então, mano. Eu acho que eu vou pegar aqui caixa de calça down. Caixa de calça down. É, tropa. Tô ligado que ele vai curtir pra caramba. E bora tá pegando, então, tropa. Eu acho, mano. Qual skin? Ah, tropa. Agora eu tô em dúvida, mano. Se a gente pega o assassino das sombras. Ou se a gente pega aqui também o anjo sombrio. Tudo da Galina é nisso, né, mano? O assassino da sombra e o anjo sombrio. Nada a ver esses nomes, mano. Vamos pegar aqui, tropa. Eu acho que o anjo é mais raro, né? Ah, tropinha. Eu não sei. Vamos dar os prêmios, mano. Vai que vem um pacote aí pra gente. Ó, coisa boa, mano. Vem o pacote berserker, né? Quer coisa melhor do que isso, mano? Tá ligado? Pacote berserkerzira na conta do cria também. Cê tá doido? Bora na sequência, então, tropa. Temos 600 dinamante ainda pra gente dar aquela brincada. Tá ligado? Ó, vamos lá. 75% de desconto, minha tropa. Eu acho que aqui eu vou ter que de máscara, né? Vamos dar uma atualizada nos prêmios, mano? Eu quero a skin de gel. Ah, não, Karina. Faz a boa, mano. Tô querendo a skin do gelzinho aí, ó. Ah, cara. Tá trolando, Karina. Não é possível não, doido. Aí, ó. Gelzeira veio aí também. Agora veio coisa boa, né, família? Agora veio coisa boa, mano. Eu acho que eu vou de gel de uma vez. Vou de gelzinho de uma vez. E tropa, desse evento aqui, eu acho que não tem tantas coisas que interessam a gente mais não. Aliás, deixa eu dar um giro, né? Vai que cai no nove diamantes. Se cair, eu pego mais um pacote. Mas se não cair, a gente pode dar o vapo e meter o pé daqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, 80% minha tropa. Meu Deus. A Garena quer que eu gaste o diamante nesse evento, homem. Não é possível não, doido. Vamos adquirir então pra ele mochilinha, tropa. Mochilinha ali, vamos dar o giro, vamos ver se cai no nove dinamante. Se cair, a gente já adquire aquele pacote. Mas se não cair, tropa, vamos meter o pé daqui. É, realmente não caiu ali. Aliás, dá pra comprar a caixinha, né? Nossa, tropa, eu não sei a hora de parar não, mano. Tá ligado? Ah, não, tropa. Isso aqui é... Ó, para no nove. Não, passou, tropa. Pelo menos aí, a gente não vai gastar mais diamante nesse evento. Sai daqui, Garena ladrona. Ó, bora na sequência então. Dinamante royale, tropa. Será que a Garena faz a boa pra gente? Ó, caixa roxa. É, fragmento da Stiff, cara. Fragmento da Stiff, tá mentira. Não é possível não, doido. Ó, bora coletar aqui então. Vamos, Garena. Vamos, mano. Ah, não, caixa roxa. Será que vem? Essa skin eu ainda não ganhei em caixa roxa não, mano. Só em caixa dourada. Ó, vamos lá. É, não vai vir não, tropa. Cê tá doido, mano. Vamos vir aqui então. Ouro royale, não, Lepão. Ouro royale, eu não quero roletar nisso aqui não. Ó, tropa, bora dar o giro de 10. Ô, minha família. Tão facinho. Essa envedezada. Tamo junto, é nóis. Ah, não. Um furioso, tropa. Tá me tirando, Garena? Você tá me tirando, Garena? Não é possível não, doido. Ah, não, tropinha. Eu não vou falar nada não, cara. Pra que fazer isso comigo, Garena? Pra que fazer isso comigo? Ó, vamos lá. Caixa roxa. Já ganhei na caixa roxa esse skin, mano. Ah, não, cara. Eu cheguei a comemorar não, cara. Nossa senhora. Bora, Garena. Ah, veio caixa roxa pra vir isso daqui, mano. Que boba do rato que vem nessa caixa. Não vem nada, Garena. Meu Deus, cara. Não é possível não, doido. Tô decepcionado com esse arma royale, cara. Bora lá ir com o banheiro ação aqui. Então, ó. Quatro pedrinhas, tropa. Quatro pedrinhas. Vamos ver se faz a boa. Vamos vir aqui. Pacotizão de valor. Adquirir aí 10 tickets, mano. Tamo precisando só de um projeto, Garena. Faz a boa pra gente, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vamos, Garena. Ai, parou um antes, mano. Um antes. Ah, de novo um antes, cara. Vamos. Um projetinho. Eu nunca te pedi nada, Garena. Ah, não, cara. Vamos. É agora ou nunca, minha tropa. É agora ou nunca. Vamos, 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 vamos. Vamos mais um. Ai, parou antes. Vamos, Garena. Ah, não, cara. Tô de dedo cruzado aqui, tropa. Torce por mim, mano. Ah, não, cara. 10 giros nessa boba serena. E não vem a esquema. Ah, Garena. Eu vou dar o capote na Garena, mano. Não é possível não, doido. Vamos girar mais um. Vai vir um projeto agora. Tá ligado, tropa. Ó, vai vir um projetinho. Ai, passou. Não é possível não, doido. Eu achei que esse projeto ia vir agora, mano. Na moral, tá tirando. Vamos ver quantos pacotes a gente conseguiu. É, tropinha. Já tá bom de... Olha esse pacote, mano. É, tropinha. Atrás ali dele é diferenciado, né? Eu achei que era liso, mano. É, mas eu bem. Não é aquele pacote. Ó, esse cabelinho aqui vai ficar hypado. Vai dar pra fazer muito em combinação, né? Mas antes, tropa. Vamos abrir as caixas aqui, ó. Tamo querendo caixa de calça down, tropinha. Caixa de calça down, vamos. Ai, não. Caixa da... Calça da prosperidade. Tropa, eu tenho dificuldade de falar caixa e calça, mano. Toda hora eu confundo. Vamos lá. Caixa do Dom Pisante. Faz a boa, Garena. Ah, não, cara. Eu não vou ganhar nada no vídeo de hoje, mano. Tá tirando, Garena. Meu Deus do céu, cara. Bora lá, então. Caixa do Token do Dragão. A gente tem a caixa do Token, mas não tem a K. Não adianta nada, ó. Bora na sequência. Caixa de fragmentos. Ô, Garena. Tá tirando, mano. Vamos lá. Lupita. Só quero... Ô, tropinha. Ai, cartão. É, cartão de personagem. Dá pra deixar... Ô, tropa. Veio o Luqueta também, mano. Coisa boa. Agora a Garena fez a boa. Que sorte, cara. Agora sim, ó. Veio até o Luqueta repetido, homem. Meu Deus do céu. É chuva de Luqueta. Tamo junto, é nóis. Vamos lá, tropa. Ah, não. Caixa do... Ah, não, Garena. Nenhuma skin, mano. Tá trolando. Vamos lá. Caixa do Mega Desconto. Conseguimos aí duas skinzinhas do Hype. Tá ligado. E, tropa. Vamos vir aqui na loja. Só pra ver se a gente consegue trocar alguma coisa. Token Free Fire. Dá pra gente pegar aí, tropa. Dois cartãozinhos de sorte royale. Vai, que é, Garena. Faz a boa. Olha pro nosso lado aí também. Tá ligado. Ó, temos 13, mano. Meu Deus, 13 não dá pra pegar nada, homem. Tá trolando. Ó, vamos lá. Tokenzão de guilda. A gente já pegou cartão de troca de nome. Então, não precisa. Vamos vir aqui, tropa. E dá o vapo no Alokzira. Insanamente insano. Agora o bicho vai pegar. Cê tá doido, homem. Alokzão, level 8 na conta do cria. Cê tá doido. Levãozira, abelão. E, tropa, vamos dar uma olhada aqui nas coisas que a gente conseguiu. Ó, emotizinho. Fechamos a coleção dele. Mexa o pé. Insanamente insano. E, tropa, quem tem o sonho de ter a coleção de emotes completa aí, já sabe, né, meu cria? Comenta muito. Deixa muito likezão. Quem sabe eu vejo a sua conta humilde e posso tá te gemando também. Bora dar uma olhada aqui. Nossa, tropa. Que isso, cara? Ó, ela vai mudando de forma mesmo. Ó, tropinha. A mochila do level 1, eu acho que é a mais, que vai ficar mais legal, cara. Essa daqui tá muito gigante, mano. Tinha que ser uma mochilinha menorzinha assim, tá ligado? Enfim, eu achei essa mochila muito insana. Vamos deixar ela equipada. Conseguimos aqui também, tropa. A mochila do alma do pirata. É uma mochilinha aí, bem antiga, tá ligado? Mas a Garina já voltou várias vezes. Conseguimos o da caveirinha aqui também. Coisa boa. E aquela do Van Pirovski. Insanamente insano. Vamos ver aqui, tropa. Caixa de loot. Conseguimos uma caixa de loot, loot de copas. Bem bonitinha ali até, né? Tá ligado? Pranchas, tropa. Conseguimos uma feiosa aqui? Mas conseguimos, né? Vamos falar que a gente conseguiu pelo menos uma prancha. Vamos dar uma olhada, ó. Paraquedas aqui conseguimos esse. Conseguimos do signo também. Veículo, tropa. Conseguimos a moto do paredão das rimas. E tem o carro monstro no passe pra liberar também. Fundos e avatares. Conseguimos o do passe de elite. Vamos dar uma olhada aqui no arsenal dele, tropa. Conseguimos aquela M4A1. Insanamente insana. Aqui pra baixo, tropa. Só conseguimos a boba da SVD por tempo, mano. Eu cheguei a comemorar e a gente não conseguiu nada, ó. Vamos vir aqui, tropa. Skin de bastão. Conseguimos o bastão do Taco Sônico pra ele também. Granadinha, tropa. Conseguimos aquela Cavalo de Troia. Insanamente insano. E conseguimos também o Rum Furioso, tropa. Enfim. Ô, família. Bora então abrir os pacotes. Quase que eu esqueci, mano. Achei que já tava acabando o vídeo. Bora lá, então. Pacote Raipadeira. Na conta do Cria também. Cê tá doido. Bora deixar aberto, então. Pacotinho insano. Pacote do Berserker Zero também. Toma, Juteroz. Pacote bem legal, né? Coisa boa, família. Vamos lá. Pacote Aparição Violeta, né? Muito brabo. Pacotezinho feminino. Pra deixar na conta do Cria. Pacote Zapudeira. Zapudão. Insanamente insano. Esse pacote também. Muito brabo. E tá vindo baratinho, minha tropa. Coisa boa, né? E por último aqui. E não... Que por último. Ainda tem mais um ali. Por último que eu falo é de pacote dourado, né, minha tropa. E não menos importante. Pacote Astro do Pop. Já vamos deixar ele equipado. Temos ali também o pacote Vaso. Meu Deus. Que nome é esse, garina? Ó, ele é repetido, né, tropa. Então não vou abrir. Vou deixar na conta dele. Deixamos ali... Ó, tropinha. Vamos roletar que a gente vai conseguir. Eu tenho fé que a gente vai conseguir. Quem assistiu o vídeo até aqui, tropa. Já digita um. Pra eu valorizar a sua conta. Deixa seu ID na frente também. Tamo junto é nóis. E vamos, garina. Ó, caixa roxa, tropa. Eu nunca ganhei em caixa roxa. E não vai ser hoje também não. Vamos, garina. A caixa azul, né, mano? Ai, garina. Eu vou quebrar tudo aqui, mano. Não é possível não, cara. Eu fico bravo demais com isso, mano. É um roubo descarado. Mas, enfim, né, minha tropa. Deixa eu deixar aqui a SVD equipada, né? Pelo menos pra parecer mais do hype aí, ó. Então, junto é nóis. Seu ID. Coisa boa, minha tropa. Deixa eu ver se a gente conseguiu alguma coisa diferente aqui. É, não conseguimos o Dom Pisante, tropa. Ficamos devendo aí pra ele. Mas tá ligado, né, minha tropa. Enfim, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó. Coisa boa. Riskinzinha na conta do Cria. Cê tá doido? Tamo de ter nóis, tropa. Hoje às 18 horas tem videozão novo. Aparece aqui no canal. Comenta. E fico por aqui. Um abraço do Lepão. Valeu. Falou. E fui. Fico por aqui.